Você sabe o que fazer para ajudar uma pessoa que está se afogando? Primeiramente, se você não sabe nadar, não tente entrar na água, pois poderá se afogar também. Nesse caso, a melhor coisa a se fazer é ligar imediatamente para o 193. Se for seguro, jogue algum objeto flutuante para ajudar a pessoa. Ao chegar no local, os guarda-vidas irão retirar a vítima e avaliarão o nível de consciência da pessoa. Se a vítima não responder, é necessário abrir vias aéreas, estendendo o pescoço para verificar se a pessoa está respirando. Se a vítima não esboçar nenhuma reação, execute cinco ventilações de resgate. Se mesmo assim não houver nenhuma resposta, o profissional iniciará as manobras de reanimação cardiopulmonar, pois provavelmente a vítima está tendo uma parada cardíaca. Não esqueça, prevenção em primeiro lugar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL